Oi gente, tudo bem? Eu sou a Regina Heringer e você está no canal Te Conto Um Pouco de Tudo. Hoje eu vim falar sobre dica de filme, um filme que vai ser lançado no dia 11 de novembro de 2021 que se chama A Profissional, o título original The Protégion. Esse filme fala de Anna Magill, que foi resgatada quando criança e treinada para se tornar uma assassina profissional, a mais habilidosa do mundo. Anos depois, quando Moody, Samuel L. Jackson, o homem que ela tinha como pai e que lhe ensinou tudo sobre sobrevivência, é brutalmente assassinado. Anna se junta ao enigmático Rembrandt, Michael Keaton, e promete ir até o fim em busca desta vingança. O elenco você tem Maggie Keaton, Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Patrick Malahy, Ray Theron, David Heitel e a direção é de Martin Campbell. O filme é classificado para maiores de 16 anos porque contém cenas de violência extrema e drogas. A duração do filme é de 109 minutos. Eu sou Regina Herringer, o canal É Te Conto, e eu volto na próxima sexta-feira para mais dicas de cinema. Até lá! Não se esqueça de se inscrever, dar aquele joinha, compartilhar e deixar um comentário. Muito obrigada e até mais!